Filme do Super Mario Brocha! A pipa do vovô não sobe mais! Depois do pesadelo da realidade daquele filme do passado, que eu particularmente, eu nunca vi esse filme inteiro. Você já viu? Nunca! Só pedaços! É! E é o suficiente pra eu saber que é uma desgraça a nunca ser seguido. E há muito tempo eu canto a bola pro Mario. O que tem que fazer com gente igual esse filho é da puta? Puta cana! Desse Sonic, por mais que todo mundo goste e que o 2 melhorou um pouco, o 2 é mais aceitável. Eu não consigo achar legal o Sonic vivendo com uma família de filha da p***! Aquilo me incomoda, não combina! Não é filme de Scooby-Doo! Não combina! Então, graças a Jesus espacial... Uau, 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 uau! Alguém pensou no básico. Vamos fazer o Super Mario em 3D. Uau! Um filme de animação. Sim! Você tem que fazer, pô, Sonic, cara? Faz um filme só de animação num estúdio grande! Com uma produção legal! Afinal de contas, Super Mario é um dos melhores jogos do mundo! E como estamos falando dos melhores jogos do mundo, vou convidar você a conhecer um super jogo! Então, se você curte as aventuras espaciais, tem que baixar agora a versão mais recente de Earth from Another Sun! Nele você vai poder explorar a galáxia e remodelá-la como bem entender! Com um visual fantástico, você também poderá investigar antigas ruínas alienígenas e recuperar armas armaduras poderosas! Mas não é só isso! Olha tudo o que você também poderá fazer! Lutar ao lado do seu exército em enormes campos de batalha de ficção científica com suporte a até mil unidades! E empunhar centenas de armas únicas, mods de armas, habilidades e acessórios! Pilotar os mais incríveis robôs, tanques, hovercrafts e naves! Se envolver em comércio, contrabando e até pirataria! Forjar relacionamentos diplomáticos e românticos com um elenco diversificado de governantes e aventureiros espaciais é muito mais! E o melhor de tudo é que você pode fazer tudo sozinho ou no modo cooperativo! Com novas atualizações e conteúdo a cada duas semanas, o jogo está cada vez melhor, mais divertido e sempre com novidades! Então não perca tempo! Clique no link na descrição do vídeo! Baixe agora! Earth from another sun! Torrance, o maior conquistador da galáxia! Ou até mesmo, o maior pirata espacial! E só como eu estava falando de Super Mario, o filme, eu me sinto uma pessoa realizada, como mega fã do Mario, nada melhor do filme de animação do Mario! E pra mim a alegria, vendo o poster que já foi divulgado, é feito pela Illumination, que é a empresa que faz mais filmes! Minions! Meu malvado favorito! E essa é uma coisa boa, filha! A da Sony, é Pituris! É o quê? Sony, é Pituris! É, não é não, é Sony, é Sony, é Sony animation diferente, mas é boa também, viu? É uma empresa que faz filmes monstruosos, espero que tenha uma qualidade monstruosa, não vimos ainda, mas estou na expectativa, o poço é me agradou e muito veremos agora! Let's go! Tá bonito! Alguém cagou, alguém cagou lá do céu! Cala a boca! Dragão, tá, dragão cagando! Cala a sua boca! Como que é o nome do inimigo? Copa! É, pode ser! Browser! É, mas no Brasil chama de Copa, é o browser! Ó, o visual já está bem jogo! Bem louco! Parece uma qualidade digna! O mundo de Gelen! Olha! 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 Olha lá! Que massa, hein? É idêntico, isso que é legal, é o visual idêntico do jogo! E esse aí quem faz a voz é o Jack Black! Que da hora, velho! Open the gates! É o fogo contra o gelo! Muitos parabéns! O que? Ó, que é da puta! Que legal o visual, hein! Caceta! oi que da hora oi 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 e ele apareceu no mundo a vai mesmo e veio pelo cano na boca O que é esse lugar? Que louco! Não toque aquele mushroom, você vai morrer! Oh, desculpe, esse é perfeito. É a origem total! É! Come on, Mario! Mushroom Kingdom, aqui nós vamos! Olha a segunda um! Está no fundo! Quem? O castelo! É a princesa! Eu sou sério, castelo! Mas é igualzinho! Ah, Luigi! Olha a parte da mansão! Ah, dos castelo do assombrado! E não tem o mansão Luigi no jogo! Mas é o mansão Luigi! Mas é o mansão Luigi! É o mansão Luigi! Manchou mansão ao copo essa mão! Não sei o que é mansão! Só porque tem terror é a mansão Luigi! É a mansão Luigi! Olha a mansão Luigi! Vou botar mansão Luigi! Ó, 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 ó! É uma casa, é isso? Não é o castelo? Não, é o mansão Luigi! É o castelo! Mas é a mesma mansão! Mansão no meio do seu... Fazer uma mansão... Um castelo que você prefere! Qual que dói mais? A mansão é bem grande! Eu achei incrível! Como eu sou um amante das animações! Eu achei incrível! É tudo o que eu sempre sonhei em relação ao Super Mario! É o que eu gostaria que fossem os filhos do Sonic! Fossem inteiros de animação! Mas infelizmente ele vive com a família de filha de uma égua! Aqui é realmente uma coisa que eu sempre esperei ver! E fico feliz da vida que seja iluminante que esteja fazendo! Não, e a Sônia é aquela coisa totalmente ao contrário e lógica! Ele, um ser humano... Foi cair no mundo do Mario, da fantasia! Porque ele é um encanador! Então... O que o pessoal faz quando vai fazer live action? Leva o personagem para a vida real! E aqui é o contrário! Ele levou para o mundo fantástico! O que a gente faz esse filme igual do Rinnei com o Duffy Golden? É mais barato levar o cara para a terra! Porque ele vai filmar e acha barato! Música Não é barato fazer filme de animação! Investiram um ponto com a qualidade monstruosamente cinematográfica! Eu achei incrível! O mais parecido disso aí que teve no cinema ultimamente é o de toda house! Que é o gordinho que vem no house que é dos house de skate! Lembra? Sei, sei, sei! O Detona Ralph é legal também! Não é muito engraçado, mas é um filme muito bom! Com qualidade muito alta! Espero que esse seja muito superior ao Detona Ralph na parte de diversão! Eu acho que vai ser porque esse é o Luminejo que tem uma ideia muito louca! O Mario para mim é o melhor jogo do mundo! Então... Nota 10! Veloteiro! Essas horas eu imagino os canais de Nintendista! Porque tem um fã que é idiota na face da terra! São os Nintendos Cheats! Yeah! Ha, 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 ha! Ontem teve gente que eles gritam! Estou fazendo barbudo! Mas... É! Não sei que nós estamos aqui! Também! É! Mas eles gritam! Fazem música! Fazem música! O mundo da natureza dentro da Nintendo Lanja! Essa hora é bosta pra cima! Bosta na boca e alegria infinita! É isso daí! Falando em bosta! Falando em bosta! É bosta sim! Não vem me proteger! Não, eu... Eu creio de uma animação bosta que a gente já fez também! Que é o Super Mario Brown! Acompanhe! Super Mario Brown! Ai, mano! Tá com problema no cano? Chama nóis! Nós trabalha na correria, manda humildade, Serviço 24 horas das 6h30! Não é, mano, Luísio? Me ajudar aqui, mano! Por essa p*** de cano de novo! Super Mario Brown! Ai, que bonita! Loja, irmãos! Veja logo! É a cabeça de mim, filho! Trope todas nossas porcarias aqui! Loja.com.br! Tchau!